Fala galera, aqui é o Marcelo Jesuíno do canal Express Guitar. Você quer aprender a formar os acordes menores com sétima menor a partir das trilhas menores que você já conhece? Então fica ligado no vídeo que vai rolar aí pra vocês. Os acordes menores com a sétima menor são formados com a tetra de menor com sétima menor, que são a fundamental, a terça menor, a quinta justa e a sétima menor. Nós vamos apresentar aqui as cinco ditações desse acorde dentro do sistema 5, utilizando como referência as trilhas menores que já apresentamos aqui no canal. Vamos nos manter no exemplo de Sol menor e transformar as trilhas menores nos acordes menores com sétima menor nas cinco ditações. Sol menor na ditação de Mi. Baixamos a fundamental para a sétima menor. Sol menor na ditação de Ré. Baixando a fundamental para uma sétima menor. Sol menor na ditação de Dó. Vamos omitir a quinta para podermos tocar a sétima menor. Sol menor na ditação de Lá. Vamos baixar a fundamental para a sétima menor. Sol menor na ditação de Sol. Vamos novamente omitir a quinta para podermos tocar a sétima menor. Sol menor na ditação de Dó. Conforme o grafo. Então é isso aí. Essas foram as cinco ditações dos acordes menores com sétima menor dentro do sistema 5. Eu recomendo que você estude essas cinco ditações nas doze tonalidades. E principalmente absorva a sonoridade dos acordes menores com sétima menor. Que são acordes que já trazem uma sofisticação e uma complexidade um pouco maior do que as tríades menores. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho